História da Quinta-Feira Santa A Quinta-Feira Santa é uma data cristã que ocorre na Semana Santa, que marca os eventos finais da vida de Jesus Cristo, de acordo com os relatos bíblicos. Este dia é crucial dentro da tradição cristã, pois se concentra nos eventos que ocorreram na véspera da crucificação de Jesus. Um dos eventos mais significativos associados à Quinta-Feira Santa é a Última Ceia, onde Jesus Cristo compartilhou uma refeição com seus discípulos. Durante esta refeição, Jesus instituiu a Eucaristia, um sacramento central na fé cristã, onde o pão e o vinho se transformam no corpo e o sangue de Cristo. Outro evento importante deste dia é a lavagem dos pés, onde Jesus lavou os pés de seus discípulos como um ato de humildade e serviço. Este gesto exemplifica os ensinamentos de Jesus sobre a importância do serviço e da humildade entre os seguidores. Na Quinta-Feira Santa, também é lembrada a traição de Judas Iscariotes, um dos doze apóstolos de Jesus, que o entregou às autoridades religiosas por trinta moedas de prata. Este evento é um lembrete do papel de Judas na traição de Jesus, cumprindo as profecias do Antigo Testamento. Após a Última Ceia, Jesus retirou-se para o Jardim do Getsemane para orar. Neste momento, ele experimentou grande angústia e agonia, sabendo que estava por vir. Esta cena é um poderoso exemplo do sofrimento humano e da submissão à vontade de Deus, conforme descrito nos Evangelhos. A Quinta-Feira Santa culmina com o arresto de Jesus no Jardim do Getsemane. Ele é traído por Judas e preso pelas autoridades religiosas, que o levam para ser julgado e condenado à crucificação. Este evento marca o início dos acontecimentos que levam à crucificação e morte de Jesus, os eventos centrais do cristianismo. A Quinta-Feira Santa é um dia de profunda reflexão e significado para os cristãos em todo o mundo. Ela relembra os eventos finais da vida terrena de Jesus Cristo e os ensinamentos fundamentais que ele transmitiu aos seus seguidores. Da Última Ceia à traição de Judas e ao sofrimento de Jesus no Getsemane, esta data representa a intensidade emocional e espiritual da Semana Santa, preparando o caminho para a celebração da ressurreição de Cristo no Domingo de Páscoa.